Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo de Polybreed, galera. Seguinte pessoal, muito obrigado pelo feedback aí do último vídeo, espero que vocês gostaram bastante aqui desse joguinho. E bora dar continuidade aqui, vamos fazer aqui mais algumas fases. Faz um tempinho que eu não jogo, vamos ver aqui se eu lembro tudo certinho como é que faz. E bora lá galera. Vamos passar a ponte aqui, essa aqui se eu não me engano a gente tem que fazer um split da nossa ponte. Então vamos fazer aqui, eu sempre falei né, eu sempre vou tentar prezar aqui em fazer, na verdade uma ponte bonitinha. Eu gosto, acho que isso deixa mais divertido aqui o jogo. Pode ser aqui. Puxar tudo o máximo que der aqui. A gente liga aqui de boa, acho que assim dá. Aí o que a gente faz, a gente fecha aqui isso aqui. Não, burro. Sai daí rapaz. Aqui, aqui. Beleza. Ah, não, 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 não. Não, não, não. Aqui a gente não... Essa aqui não. Ali tem que ficar sem a parte mesmo? Ah não. Ah, burrice. Sumiu a pista junto. Loucura, cara. Pronto. Calma aí. Putz, eu preciso familiarizar de novo com os comandos isso aqui. Tá uma catástrofe, tá uma catástrofe, tá uma catástrofe. Pronto. Aqui. Agora a gente liga isso aqui aqui. E... Nice. Aí agora esse aqui a gente pode tirar, porque aqui a gente tem que puxar a pista, rapaz. Demoviu tudo a pista aqui. Pronto. Bom, a parte aqui de cima, falta aqui na verdade só colocar aqui mais uma madeirinha. Aqui, show de bola. E aqui embaixo a gente precisa dar o suporte aqui pra sustentar a nossa ponte, certo? Aqui, show de bola. Coloca mais pra cá. Na verdade eu já esqueço aqui, nem preciso aqui. Aqui, aqui. E... Aqui falta colocar esse daqui pra cá. Beleza. Opa. Show. E aqui a gente faz a mesma coisa. E precisa colocar a parte hidráulica ali antes que eu esqueça, né? Aqui. Esse vai pra cá. Pra cá. E pra cá. Beleza. Agora aqui, o que a gente faz? A gente dá um double click aqui pra dar um split. Certo? E aqui a gente faz a parte hidráulica que é ligando daqui até aqui. E daqui até aqui. E se tudo der certo, deve funcionar aqui a nossa pontezinha. Show de bola. Bora lá ver. Bom, a ponte ficou bem firme, né? Ela nem balançou. Vamos ver só se o barco vai passar certinho aqui. Espero que passe. Acho que a altura ficou boa. Vamos ver. Aí, passa, passa, passa. Aê, boa. Show. Deu certinho. Show de bola. Beleza. Facinha essa daqui. Sem muito problema. Show de bola. Vamos pra próxima aqui. Bom, essa aqui tem uma área muito maior pra passar. Steel, o que é isso? Eita. Interessante. Eu não conheço isso aqui. Deixa eu remover isso aqui. Eu remover tudo isso aqui. Remover. Cable. Hidráulico. Interessante. 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 Road. Vamos puxar aqui a nossa road. Ah, isso aqui tem um hidráulico duplo aqui, parece. Hum, interessante. Vamos ver aqui como é que dá pra fazer isso aqui. É que aqui, na verdade, eu não sei muito bem como é que... Como é que dá pra gente passar com aquela haste de ferro lá. Vai passar por cima... Será que dá pra passar por cima? E depois a gente dá algum jeito de segurar isso aqui? Vamos tentar. Mas acho que dá certo assim, hein? Vamos ver. Aqui. Ah, ele tem aqui o nosso ferro. Não. Olha aqui, eu quero ligar. Dá pra ligar daqui, ó. E aqui deve dar pra... Oh, oh, shit. Vou colocar ele até aqui. E aqui a gente coloca a nossa madeirinha. Acho que dá pra segurar aqui, ó. Olha que show de bola. Coloca aqui também. Liga aqui. Liga aqui. Aqui, liga aqui. Aqui, liga aqui. Será que vai dar certo? Eu acho que ela vai ficar muito peso por um lado só. Mas vamos tentar, né, galera? O legal desse jogo aqui é a gente se arriscar aqui. E aqui, na verdade, dá pra colocar um outro disso aqui. Que aí eu acho que dá pra gente fazer. Colocar aqui a haste. Certo? E aqui a gente tem os cabos. Que aqui fica um disponível. E talvez esse cabo aqui se cure. É, só pode criar um cabo. Beleza. E aí aqui a gente complementa com madeirinha. Vamos ver. Vou colocar pra cá. Deixa eu ver como ele vai fazer. Será que ela vai ligar assim? Não. Não é split-file aqui, não. Aqui. É, e aqui, na verdade, é aquela parte ali do meio que vai ficar bamba. Eu vou ligar aqui só pra ter uma ideia do que vai acontecer. Tá, ele vai cair tudo isso lá. Beleza. Então bora voltar aqui. E refazer. Eu não sei muito bem se essa ponte aqui dá pra fazer desse jeito. Vamos dar uma olhadinha. Vamos tentar fazer o seguinte, galera. Vamos tentar remover essas partes aqui de baixo. Tira esse cabinho daqui também. Falou, abraço. E aqui, se a gente tentar, de repente, puxar aqui todo esse monte de madeira pra cá. Ó. Tá, ó. Uma bosta. Vamos ver aqui. Isso aqui, na verdade, a gente pode colocar, de repente, um pilarzão aqui, ó. Não. Aqui, rapaz. Um pilarzão aqui, de repente. E aí a gente pode colocar o cabo aqui segurando. Vamos ver se dá certo. Ó. Será? Ih. Ai. Não. Ah, carrinha. Você não vai pro carinha. Bosta. Tá, então, na verdade, vamos tirar esse daqui. Aqui. E esse aqui. Então, vamos traçar aqui a... Bom, pelo menos a gente sabe que aquela porra de metal não sai pra nada. Ali, pelo menos. Vamos colocar, então, a nossa road. Aqui. Aqui. Ah, safadinho. Deixa eu criar mais roads, né? Tá. Então, na verdade, se a gente, de repente, tirar... É muito inclinado, né? Pra ele subir. Que loucura, cara. Que loucura. Que loucura. Que loucura. É, aqui ele não sobe. Será que ele rampa? Faz uma coisa meio hardcore. Cor. Vamos tentar aqui. É, a gente pega aqui. 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 E daqui pra cá. Ai, por que não? Ah, tá. Beleza. Vamos ver. Sobe. Sobe. É isso. Isso. Isso, garoto. Mas é. É uma obra genial. Caralho, o tamanho do barco, velho. Não bate. Ah, bateu na ponte. Bateu na ponte, velho. Vai, botoquinha. Rampa aí, vai. Rampa aí, meu filho. Vai na fé. Vai na fé. Mano, vai nem fudendo. Vai nem fudendo tu vai. Tu vai morrer, desgraçado. Maldito. Ah, não pode. Tem que ser mais alto aqui. Sobe. Passa aí, bonitinho. Isso, garoto. Agora o barco não bate. Agora não vai bater. Você não vai bater, cara. Você não vai bater porque eu deixei mais alto. Você não vai bater. Filha da mãe, você não bateu. Você não bateu, rapaz. Não bateu. Agora vai passar o botinho. Ela não vai tropeçar no degrau que eu deixei. Porque é uma bota super segura. Moderno, século XXI. Ele vai pular. Filha da puta. Filha da puta. Ah, eu não acredito que a moto não pula aqui, velho. Será que ele sobe aqui agora? Vamos ver. Liga aqui. Show de bola. Dá até pra ligar aqui. Pronto. Vamos ver. Você tem ideia dessa ponte aqui? É inovadora, cara. Eu gosto de pontos diferentes. Vamos ver. Carrinho. Carrinho, beleza. Carrinho, show de bola. Vai passar o barquinho agora também. Tranquilão. Ah, arrancou a ponte, velho. Dislike, hein? Dislike. Não dá aqui também. Então vamos tirar isso aqui. Não, 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 não. Não, não, não. Acho que tem uma ideia mais fácil aqui. Aqui. Show. Show de bola. Aqui a gente pode colocar um split. E acho que tem hidráulicos, né? Aham. Será que dá certo? Ih, rapaz. Vamos lá. Ah, mas é que ele não sobe, né? Ele engasga. Ele não adianta. Pronto. Consulhei, galera. Será que vai agora? Será que vai? Vai. Salta. 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 Ah, não. Ai, meu Deus. De volta pro lanche. Nossa, fiz uma engenhoca agora. Vai lá e cabosa aqui, velho. O problema é que eu acho que o barco vai bater bem nessa partezinha aqui da pista. Vamos ver. Estável a pontificou, né? Agora vamos ver se é suficiente pro barco não bater. Senão a gente vai ter que recuar um pouco a pista ali, eu acho. Vamos ver. Ah, eu esqueci de colocar o split, velho. Ah, que burrice. Que burrice. Pronto, pronto, pronto. Pronto, resolvido. Calma, calma. Seu... Seu Rosé lá. Seu José. Ficou putão lá aqui. Eu não esqueci de colocar o split na ponte. É, vai bater. Vai bater. Vai bater. Bateu. Ah, meu Deus. Ah, tá difícil, tá difícil, tá difícil mudar de novo aqui. Agora essa bodega vai. Agora tem que ir, velho. Vai, passou de boa, beleza. É que eu quero fazer uma ponte bonitinha. Tô tentando fazer ela mais ou menos alinhadinha. Senão eu podia chutar o pau da barraca e abrir. Ah, a ponte não abre muito, velho. Ah, meu Deus. Deve voltar aqui. Beleza, galera. Vamos ver se agora... Se agora dá certo. Ah, eu puxei... Eu coloquei os hidráulicos mais pra cá. Porque aí ele abre mais a ponte. Acho que agora ela não vai bater aqui. Não ficou lá exatamente bonita, mas tá dentro do orçamento. Bora ver aqui. Eita, balangou tudo, rapaz. Bora ver aqui se dá certo. Vamos ver. Vai, passou. Ae, boa. Mas não passou. Nossa senhora, como balança essa ponte, velho. Ah, agora abri bonitinho. Agora o barco não bate. Não bate. Não... Ae, boa. Agora baixar, sem cair nada. Pode balançar, só não pode cair. Ae, boa. Tá bom. Agora a motoca passa. Suave. Ae, show de bola, show de bola. Ufa. Complicado, hein? Vamos pra próxima aqui. Eita, two-part bridge. O que eu tenho aqui pra fazer aqui de ponte? Ah, estradinha. Ah, mas essa aqui acho que parece mais de boa. Quer dizer, parece, né? Vou fazer aqui até aqui. Até aqui. E aqui, até aqui. Certo, show. Show, show de bola. E aqui. É só fazer uma descidona? Não, tá. Ah, não. Aqui. 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 E aqui. Não é que é isso? Show. Vamos ver agora aqui. Ah, nosso acessamento não é muito alto. Então a gente tem que ficar mais ou menos esperto aqui. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Então a gente coloca essa madeirinha aqui. Puxar uma parte secundária aqui pra baixo. E aí, aqui, 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 aqui. Aqui, beleza, 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 beleza. Vou cuidar com o orçamento ali, hein? Estrapolar o orçamento aqui. Na verdade, a gente dá pra fazer a... Ah, vou fazer uma ligação direta aqui que é mais esquema. Tá, deixa 10 e 100 por enquanto. Vamos só fazer um teste aqui, né, se ela não cai. Nossa, reu inteiro. Pai do céu. Bom, então vamos fazer aqui, aqui. Mas eu nem sei o que acontece se eu extrapolar o orçamento. Tá, ali agora ele tá firme. Show de bola. E aqui, vamos tentar fazer a pontezinha, aquela tradicional mesmo, por cima. Eu acho que ela vai ser suficiente pra segurar. Aqui, vamos ver. Aqui. Alcança. Até aqui e aqui. Beleza. Agora a gente só completa ela aqui. E acho que a gente não vai extrapolar o nosso... O nosso orçamento aqui. Vamos ver. Ah, nice. Agora vai. Beleza. Aguentou o peso aí. Aguentou um. Aguentou outro. Show de bola. Maravilha. Eita, esse é o ônibus escolar? Que loucura, rapaz. Eita, eita, eita. Não, esse daqui vai ficar pro próximo episódio, galera. Esse foi o episódio de hoje de Polybreed, galera. Espero que vocês tenham curtido, tenham aproveitado, atrapalhado lá pra gente fazer a ponte. Mas, enfim, conseguimos. Se você gostou, não esqueça de marcar com gostei. Se você não for inscrito, por favor, se inscreva. E se você quiser ver mais vídeo de Polybreed, galera, não esquece de deixar aquele apoio legal nos comentários aí, nos likes. E se tiver alguma sugestão aí, basta deixar nos comentários. A gente se vê na próxima. Um abraço. Fui.